Valorizar professores do ensino médico no ensino médio público. Esse é o objetivo de um pacto lançado hoje, que vai investir um bilhão de reais na capacitação de quase 500 mil educadores. E durante o lançamento do pacto, foram divulgadas as médias das notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. A partir de fevereiro do ano que vem, professores do ensino médio da rede pública vão receber uma bolsa no valor de 200 reais e devem dedicar no mínimo um terço da jornada de trabalho para as atividades de capacitação. A ideia é discutir o currículo do ensino médio e valorizar a formação do professor da rede pública. Não há processo educativo sem a mediação do professor. Nós queremos valorizar o professor e investir na formação do professor. Esse é o objetivo central desse programa. Também foram divulgados os dados do Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. 86% dos participantes foram estudantes do terceiro ano do Ensino Médio de Escolas Públicas. E os estudantes já podem consultar as notas pelo site do INEP. Pela primeira vez, vão poder ver as médias por competência e entender como o cálculo das notas é feito. As escolas podem conferir as taxas de participação e o desempenho dos alunos. A escola vai ter uma boa análise, vai ter a média geral, mas a média esconde muita coisa. Então, ela precisa ter o desempenho de cada aluno. Então, ela vai saber exatamente como se distribuir as notas dos seus alunos para ela poder fazer uma boa avaliação pedagógica, que é o que nos interessa. Ainda no site do INEP, os estudantes podem ter acesso a uma ferramenta que conta com simulados e videoaulas. Ainda não se aproxima de cada alunos. Ainda não se aproxima de cada alunos.